Fala Simers, da cá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Not So Berry com a nossa amarelinha maravilhosa e cá estamos no sábado com a visita inesperada de ninguém mais, de ninguém menos, de Michelle. Para quem acompanhou o episódio anterior até o final, viu que eu corri, que eu deixei mãozinha para lá a partir do momento que eu vi Michelle batendo na porta dela e agora não temos mais para onde fugir. É meio-dia e 23 da manhã e mãozinha está com roupa de dormir ainda e sua mãe falando de dinheiro, porém Michelle chegou aqui brincalhona e já pediu para a filha tomar um banho para poder se trocar porque está frio, gente. E essa menina assim, ó, com esse conjuntinho, e mãozinha pode ficar assim porque ela está no quintal de casa, se ela quiser andar pelada, ela vai andar. Ah, e uma coisa, gente, eita Jesus, deixa ela ir tomar banho e uma coisa que eu preciso falar, que você não consegue vê-los, mas eles estão nos assistindo faz muito tempo. Os criadores sempre estão assistindo. Você sente que está sendo observada? Sim. Ela ama alienígenas, então ela vai dizer que sim. E uma coisa, gente, a Andrea Duque, muito obrigada, Andrea, por comentar, por me ajudar, por me mandar dicas. Olha a Olivia, falando que a nossa mãozinha e o Benny são amigos, mas são mesmo. E mãozinha começou a limpar a casa do nada. Calma aí, mãozinha, deixa eu falar. A Andrea, gente, me deu a dica de vender as esculturas no Plopsy. Eu nunca vendi nada. Eu ia vender naturalmente aqui, ó, no inventário. Mas será que eu ganho mais anunciando no Plopsy? No Plopsy, não sei. Vou anunciar esse dragãozinho. Se alguém quiser comprar, ok. Porque a mãozinha, gente, tem um item que vale 320. Gente, eu jurava que ela tinha alguma coisa de 320. Só se for a mesa mesmo. A mesa eu já vou vender, porque a mãozinha não nasceu pra isso. Então a Andrea me deu essa dica de anunciar no Plopsy. Então eu vou fazer isso pra ver se eu ganho realmente dinheiro. Vender os gnomos foi a dica da Tai Moshi, que eu amei. Muito obrigada, Tai, pela dica também. Vou vender 210 simoleons. 275. Eu odeio esses gnomos. Acho totalmente desnecessário. Porém, o dinheirinho é sempre bem-vindo. E mãozinha anjo, sua mãe tá do lado de fora, querida. Cadê Michelle? A porta da gente tá trancada. Por isso que Michelle não entrou. E o dia de hoje tá muito bonito. Será que ela tá aqui no observatório? Não sei. Só sei que mãozinha está com desejo de subir de nível na habilidade de ciência aeroespacial. E também ela quer aprimorar foguetes com mais espaço de carga. Primeiro, ela tá aprimorando, ó. Melhorando os propulsores de manobra. Então, ela vai continuar enquanto a mãe dela não aparece aqui. O Juju tá contente, tá feliz. Então, tá saudável. E eu acho que Michelle foi embora real. Só porque a mãozinha colocou uma roupa. Gente, aqui, Michelle. Tá indo embora, gente. Essa mulher tá possuída hoje. Será que ela bebeu de café da manhã? E já tá... Eita! E já está aqui, ó, anunciado o nosso dragãozinho. E outra coisa também, gente. Me disseram que, no caso, o Luca Medeiros me disse. Um beijo, Luca. Muito obrigada pela ajuda. Disse pra quando a nossa menina quiser fazer exercícios, porque ela precisa pra poder ser promovida, é só andar de bicicleta que ela vai ficar felizona e vai fazer o exercício numa boa. Então, é isso que eu farei quando ela precisar de fazer exercícios. Eu gosto muito quando vocês me dão dicas, porque vocês sabem que eu leio todo mundo, que eu respondo todo mundo. E eu amo essa troca. Olha, a mãozinha já terminou de instalar o aprimoramento no foguete. E eu quero fazer mais algo. Dá pra ampliar o compartimento de carga. Vou começar a fazer isso. E a mãozinha tá indo observar o céu. Na verdade, ela até já foi. Outra coisa que eu quero que ela faça é começar a fabricar móveis. Porque isso vai ser maravilhoso também. A mãozinha tá muito linda no dia de hoje, gente. Olha isso. De sainha, com essa camisa bonita. E eu tô pensando em visitar o Ayan pela primeira vez. Nós nunca visitamos o Ayan. Nós sempre ficamos por aqui. Olha quem veio nos visitar, falando em visita. Olivia, bonita. E ela veio tonta. Calma aí, eu não consigo ver a Olivia. A mãozinha teve que parar. E eu vou convidar a Olivia pra entrar. Vou destrancar a porta. Que linda! Ela trouxe um presente pra Mum. Meu Deus, mãozinha. Mum. Olivia, anjo. Olivia tá com cara de atordoada. E a mãozinha nunca mais fez reunião do clube. Não falei que ela tava atordoada? Acho que ela tá resfriada. Falar sobre estudos recentes. Olivia, querida. Cadê o presente, anjo? Será que ela não vai dar? Será que foi apenas uma isca? E a mãozinha tá contando sobre os estudos que ela tá fazendo. Mãozinha está contando sobre o estudo que ela tem feito. E a Olivia ficou paqueradora. Como assim? Mãozinha tá falando sobre estudos. E a Olivia ficou paqueradora. Sendo que a mãozinha tá brincalhona. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. E a mãozinha foi comer. Ok, ela tá com fome, né, gente? Tá certíssima. Eu só tô esperando pelo presentinho que a Olivia disse que trouxe. Olha que linda, gente. Ah, agora sim. Sabe, agora que estou terminando o que queria fazer aqui, você se importa se eu ficar mais um pouco? Como foi o seu dia? O que ela trouxe? To Inbrook. Cartão postal. Ah, ela trouxe um cartão postal. Talvez ela esteja chegando de uma viagem. Gente, a Olivia falou alguma coisa pra mãozinha e ela tá paqueradora. Não sei o que tá acontecendo aqui. Vamos compartilhar dicas de socialização. Eu não tô entendendo mais nada. Mais nada real. Eu queria tanto que essas duas aproveitassem pra poder aprimorar o foguete junto. Mas não dá. Eu queria que tivesse essa opção real. Como vocês já devem saber, gente, a mãozinha só tem trabalho daqui a três dias. Na verdade, dois. Então, temos bastante tempo livre. O nosso Juju tá com a tensão baixa. Então, eu vou pedir pra mãozinha brincar com ele e servir comida. E eu não tô entendendo a Olivia toda paqueradora realmente, gente. Porque ela não chegou aqui assim. Ela ficou a partir do momento que começou a conversar com a Moon. Será que a Olivia gosta da Moon? Por isso que ela não aceitou a mãozinha como cupido dela com o Tiago? Será? Olha, o Juju não mordeu a nossa menina. Ele só mordeu ela pela primeira vez no episódio anterior que eu até me assustei. Porque ele sempre foi um bom menino. Gente do céu. Vou pedir pra ela sentar aqui e jogar com a Olivia. Aproveitando que ela tá aqui, as duas vão jogar juntas. Quando for umas sete horas, aí sim eu dou um pulinho na casa do Ayan. Primeiro eu preciso descobrir onde ele mora. Olha, o festival romântico está rolando na cidade. E a nossa menina nunca foi pra canto nenhum. Será que seria uma boa? Ela gosta de ficar sozinha, né? Olha, gente! Nossa mãozinha ganhou no xadrez! Que alegria pela primeira vez! Vencedora no xadrez! Nada vem fácil na vida. Nem mesmo uma vitória no xadrez. Orgulhe-se desse feito. Que maravilhosa! E a Olivia tá indo embora, eu acho. Eu vou chamar o Ayan, gente, pro festival romântico. De lá a gente dá um pulo na casa dele. Eu acho que isso seria bem legal. E a mãozinha foi preparar um café. Tá bom, né, gente? Porque tá frio. Então ela tá querendo se aquecer por dentro. E por enquanto, a nossa escultura não foi vendida. E ela vale só 50 simoleons. Deixa eu colocar outra coisa pra vender também. Esse coelho aqui vale 20. Então eu vou anunciar no Plopsy. E depois que a mãozinha terminar esse cafezinho... Já terminou, mulher! Que isso, cara! Que rapidez! Agora sim eu vou chamar o Ayan. Hã? Ei, Moon, eu gosto de chá de Sakura. O Sakura, quer tomar um pouco comigo no festival romântico? Tá bom, Reison. Vou chamar o Ayan pra ir junto. E a Olivia pode ir junto também. Porque como ela tava aqui em casa... A mãozinha deve ter gritado ela... Calma aí, Olivia! Vamos ali rapidinho! Então a Olivia topou. Vambora! Nossa, a Moon acabou de chegar no festival romântico. E agora ela já veio dar um abracinho no Reison, que ele chamou ela. E também ela vai aqui no Amado acariciar a bochecha do Ayan. E também vai beijar esse homem. Ele tá feliz. Ou é o Reison? Não, ele tá paquerador. Quem tá feliz é o Reison. Olha que lindo! E eles combinando de amarelinho, gente! Eu amo! Vou pedir pra nossa mãozinha vir aqui? Eu vou nada. Eu vou aqui primeiro tomar chá. Tomar chá de Sakura em conjunto. Vai, gente! Vai tomar chá! Ayan, tu ia pra onde, Ayan? Olha que eu tô te vendo. Olha ele apostando corrida. Ficou preso no meio do mato. Tão bonitinha, gente! Nem parece que tá frio, já que ela tá com essas pernas aí e barriguinha de fora. Mas está frio sim. Só que ela não tá sentindo. E olha a mãozinha. Derrubou o chá. Todo está banilda. Nunca vi igual. E o Reison chamou a gente, mas ele não veio beber. Que doideira! Ele fugiu, ele não mole. O Ayan não gostou que a mãozinha jogou as pétalas nele. Olha isso! O que tá acontecendo com esse povo? Ayan, vamos brincar sobre ficarem juntos, já que eles são namorados. Ah, eu vou colher essas florzinhas. Vou colher essa daqui por ser amarelinha, que é crisântemo. Vamos aqui colher crisântemos. Já que é amarelinha, a gente colhe. E olha se fosse... Qual é o nome, gente? Desafio do Lixo ao Luxo. As pitaias maravilhosas aqui. Será que eu colho isso? Vou colher. Não significa que eu vá vender, porém vou colher. Vai que eu precise ir pra alguma coisa. Nunca se sabe. Vai que ela quer tomar um chá, um suquinho de pitai. Gostosinho, talvez. As pessoas estão pintando aqui, ó. Dá pra gente comprar alguma lembrança. Tem um cara muito estranho aqui, com todo respeito. Gente, eu gosto desses festivais. É uma coisa bem doida. Ayan e Moon decidiram vir aqui, ó. Dar uma dançadinha. Na verdade, o Ayan está vindo ainda. Olha que bonitinhos. Vamos conversar, gente? Eu não entendi porque ele não gostou de ganhar as pétalas no rosto. Foi meio agressivo, talvez. Talvez. E ele está querendo fazer oba-oba? Moonzinho está sentindo perigo estranho. Porque ela gosta de ficar sozinha. Mas, gente, essa menina nunca saiu de casa. Vamos fazer o quê? Mencionar a vibração romântica com a Ayan. Vamos também beijá-lo. E deixa eu ver se aparece alguma vontade dela com ele. Apareceu ser amigável com ele. Seremos, então, amigável. Vamos apontar constelações. É bem a carinha dela. Olha a Olivia, gente. Rindo do Ayan. Não dá para entender muito bem a Olivia, não. Viu? Ela apontando as constelações. É a coisa mais linda. Vamos romanticamente declarar paixão. E ela quer fazer oba-oba com a Ayan. Será que hoje isso vai rolar? Eu acho que sim, gente. Olha eles concordando comigo. Eles falaram a Han juntos. Só porque eu perguntei se hoje iria rolar. Que palhaços. Todo mundo com foguinho. Daqui a pouco isso daqui já termina. Aí sim a gente dá um pulo no apê do Ayan. Olivia está contando sobre a vida dela. A Munzinha está super interessada. Mas só está pensando aqui no oba-oba que ela vai fazer com a Ayan. Porque agora ela está se sentindo segura. Isso. Conversa com teu amigo aí. Vamos amigavelmente. Gente, está todo mundo apertado. Vão no banheiro. Incluindo a Mun. Vai usar o banheiro, Munzinha. Munzinha acabou de escorregar. Até o Razum se assustou. Porque essa menina só vive tropeçando nas coisas. Nunca vi. E Munzinha está sorrindo à toa. Porque ela vai querer sim fazer oba-oba. Vai querer fazer oba-oba pela primeira vez hoje. E falta muito pouco para isso acontecer. E eu espero que o Ayan queira. Cadê os vendedores? Ela está com fome, gente. Espero que tenha comida lá no Ayan. Porque senão vai ser difícil. Agora sim a gente já pode ir visitar a casa do Ayan. Vamos ver aonde ele mora. Chegamos na casa do Ayan. E olha a Munzinha dando uma de vampira. E ele está miserável, gente. Porque ele está muito apertado. Vou fazer a Munzinha sentar aqui. E eu espero que ele vá logo no banheiro. Porque ele está precisando muito. Porque senão a primeira vez da Munzinha vai ser horrível. Olha ela agindo sozinha. Ela ama esse menino, gente. Ama. Munzinha maravilhosa está indo para a cama. Está nada. Para de fogo. Senta aqui. Esse daqui é o apartamento do Ayan. É bem simples. E eu acho que ela quis ver a cama dele. Que doideira. E ele veio no banheiro. Graças a Deus. E agora sim eu vou pedir para eles fazerem um oba-oba. A primeira vez da nossa Munzinha ir na casa do boy dela. E todo mundo bem consciente disso. E ele continua miserável, porém não está mais apertado. Espero que essa primeira vez dela seja boa. E que ela fique feliz. Porque ela quer muito. E Munzinha está inspirada demais. Olha isso. Constelações lindas. A visão daqui é linda. Mas estar entre as estrelas é realmente inspirador. É porque ela observou as estrelas com ele lá embaixo, né gente? Na verdade em outro bairro. E é a primeira vez da nossa Munzinha. Nossa Munzinha já fez o seu primeiro oba-oba. E ela está muito feliz. E foi um oba-oba bom. Eu fiquei com medo de não ter sido, gente. Porque ele estava muito miserável. Bora alegrar o dia dele. Tão lindos, meu Deus. Abraçar ele romanticamente. E eu vou tirar foto desses dois. Porque esse momento precisa ser lembrado. Eu amo essa tatuagem nas costas da nossa Munzinha. E da perna também. Na verdade eu amo as tatuagens que ela tem. E olha que bonitos. Agora sim temos uma fotinho para recordar desse dia. E Munzinha está com muita fome. Vou pegar aqui uma refeição rápida. Um iogurte. E depois caso ela queira pode comer mais alguma coisa. Porque eu acho que iogurte não enche ninguém. Munzinha está precisando tomar um banho. E está precisando ir dormir. Eu acho que ela não dormiria aqui. Ou dormiria. Porque já são duas horas da manhã. Acho que sim, né gente? Vou pedir para ela limpar aqui. Porque ela é uma garota organizada. E vou deixar ela dormir aqui na casa do boy mesmo. Eita que cama sinistra. Está sendo engolido. Mas vai dormir na paz. Eu volto com vocês quando for de manhãzinha. Nossa Munzinha já estiver descansada. Porque ela precisa chegar em casa e fazer algumas coisinhas. Porque eu quero que ela produza móveis. Mãozinha ainda está dormindo. São 5 e 34 da manhã. E conseguimos vender o nosso dragão no Plopsy. Minha nossa. Rage quer comprar o item dragão da coleção. Histórias amadeiradas. Se você concordar com a venda, encontre o item dragão. Está no inventário. Ok. E eu vou enviar sim. Enviar pelo Plopsy. Munzinha, acorda. Você precisa enviar o seu pedido aqui. Ué gente. Não está funcionando quando eu clico aqui. Não entendi. Será que existe outro jeito? Porque aqui ó. Eu não estou conseguindo. É a primeira vez que eu faço isso. Então realmente não sei. E olha. Pela primeira vez ela está pensando em Michelle. Será que é porque ela fez oba-oba e está querendo conversar com a mãe? Gente, ela nunca pensou na Michelle. E cadê o Ayan? Ah, está aqui no computador. Eu realmente estou encucada com esse negócio do Plopsy. Não sei o que farei. Só sei que eu vou me despedir do Ayan. Que está limpando a casa. Ô menino organizado. Ele limpa dele. Ele limpa da Mun. Gato. Bonito pra caramba esse Ayan. Vai, beija esse homem. E a gente já vai pra casa. Olha eles olhando ela. Eu amo quando eles agem sozinhos. E ela quer ficar sozinha. Então ficaremos. Nossa mãozinha acabou de chegar em casa. E aqui o Windenburg está com neve pra caramba. Entrou o inverno aqui e já está tudo congelando. Olha isso. Que coisa mais bonita da vida. Muito lindo. E a mãozinha trocou de roupa, né? Porque senão ia morrer congelada. E agora sim eu descobri por que não estava enviando no Plopsy. Porque eu tenho que estar em casa pra usar a minha caixa de correio. Agora sim ela vai enviar. Pronto, gente. Não achei muito lucrativo esse negócio do Plopsy não. Porque só aumenta mais 30 simoleons. Não faz tanta diferença assim. Então eu vou retirar. Mãozinha, retira esse anúncio. E eu já vou vender aqui mesmo no inventário. Tá bom do jeito que tá mesmo. Vou vender tudo. Tem esse brinquedinho aqui que foi o primeiro brinquedinho que o Aidan deu a ela. Ela não vai vender. Porque se não fosse ele que tivesse dado, eu venderia numa boa. Tem as pitaias aqui que valem 500. Porém, melhor não, né gente? Melhor não. Porque se não ficaremos muito ricas. Deixa eu ver o Júpiter. Júpiter está contente. Mãozinha está com fome. Vai comer alguma coisa rapidinho. E depois eu quero que ela descarte esse trabalho aqui que já faz um tempo que tá aqui. Olha! Aquele negocinho que sobrou da vela também dá pra vender. Isso daqui é o remédio dela pra menstruação, caso ela fique mal, algo do tipo. Esse cartãozinho aqui quem deu foi a Olivia. Ela que deu pra gente. Provavelmente a Olivia viajou por aí e trouxe pra nossa menina. Esse iPad aqui foi o Aidan quem deu. Ele tem uma capinha com os planetas. É perfeito. E eu vou pedir pra Mãozinha produzir móveis. Vamos produzir espelho. E eu espero que tudo dê certo. Aí sim, se o valor for bom, a gente vende no Plopsy. Porque as esculturas valem muito pouco. E querendo ou não, a Mãozinha precisa chegar ao nível máximo nessa habilidade também. E uma coisa muito especial no dia de hoje foi. Nossa menina fez o seu primeiro oba-oba. Coisa linda. E ela tá muito paqueradora e muito feliz. Porque ela tá curtindo a solidão. Ela ama ficar sozinha. O domingo da nossa menina, na verdade, o final de semana dela, está sendo bem feliz. Mãozinha terminou o seu primeiro espelho. Vem aqui, Mão. Continue fazendo as coisas. Você precisa. Ela trabalha daqui a dois dias. A gente tem tempo pra poder subir nesses níveis que tem pra subir. E por enquanto, não mostrou nenhuma vontade dela de noivar, de ir pra frente com esse relacionamento com a Ian. Já que não mostrou nada, eu vou ligar pros amigos dela. Eu vou ligar pro... Trevo cortou o cabelo. Vou pedir pra ela dar uma ligada pra ele, pro Benny. Não vai ligar pro Razon, porque ela falou com ele ontem. Então, não tem por que ligar. Vamos falar com os outros amigos. E pra Olivia também. Ela não vai ligar porque viu a Olivia, né, gente? Mãozinha já ligou pro Benny. Já falou com o Trevo. O Trevo cortou o cabelo, que deu pra ver aqui no inventário. Agora vai aprimorar o foguete. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam dessa visita de Michelle. E pelo primeiro pensamento que a nossa menina teve por ela, pra ela ou dela. Porque a nossa Moon sempre pensa no pai e nunca na Michelle. Talvez seja realmente pra compartilhar a primeira vez dela com a Ian. Talvez tenha sido por isso. Comenta aqui embaixo pra eu saber o que vocês acham sobre essa relação de Moon com Michelle. Se foi isso mesmo que deu aquele estalo pra nossa Moonzinha pensar na mãe pela primeira vez. Depois dessa visita, depois do primeiro Oba-Oba. Vou deixar a nossa Moonzinha terminar o seu domingo aprimorando o foguete. Também construindo mais itens. Depois eu vendo tudo com vocês. Ela precisa tomar um banho, ir no banheiro, descansar um pouquinho. E agora a gente tá no início do inverno. E uma coisa que a gente já está vendo chegar é... Moonzinha vai se tornar adulta. E ainda não temos vontade nenhuma dela de se casar com a Ian. Será que ela só vai se preocupar com isso quando se tornar adulta? Veremos nos próximos episódios. Eu espero muito que você tenha gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito, se inscreve. Um beijo e até a próxima aí. Bye bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Oh!